Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tá? E, gente, tá sendo uma correria muito grande. Às vezes eu vejo que tá sendo difícil desse ano de tá gravando o final de ano. Gente, é muita informação. Porque, assim, é comida que você quer comprar final de ano, as coisas, né? É roupa, é decoração na casa, né? E esse ano, eu creio... Eu falo esse ano, gente, porque já tá no final. Então, eu estou falando realmente desse ano, tá? Estou falando de dezembro. Estou falando desse ano. Tá tendo muitas mudanças aqui em casa, né? Muita correria também. E tem algumas coisas, algumas reformas que eu ainda não fiz. Na minha varanda, por exemplo, que eu tava querendo fazer. Tá sendo muito corrido. Talvez vai ser pro ano que vem. Algumas reajustes, né? Aqui na casa. E eu creio que o ano que vem... Eu creio que o nome de Jesus, né? Vai ter muitas mudanças lá pra frente. Vocês vão saber o que que é. Então, por isso que eu falo que vocês sempre ficarem ligadinho aqui, né? E por isso que eu tô tentando fazer algumas adaptações aqui. Igual agora. Eu fiz um... Uma gambiarga pra poder tá gravando. Mas, gente, é uma mudança boa. São coisas que, realmente, às vezes, a gente é preciso abrir mão de algumas coisas e tudo mais. Até mesmo... É... Em questão da minha... Ausência aqui, né? Da minha rotina aqui com vocês. Da minha quantidade de vídeos que eu tô gravando aqui pra vocês. Então, esse ano tá sendo... Além de estar sendo ocorrido por causa de algumas coisas que a gente tá querendo mudar. Que vocês vão saber lá na frente. Eu não tô conseguindo fazer como eu fazia no ano passado, né? Aquela coisa mais organizada. Hoje eu vou mostrar essa roupa. Aí amanhã eu vou mostrar só o que eu vou comprar pra cozinha. Até porque esse ano eu nem vou comprar muita coisa de cozinha. Coisas porque eu comprei muitas coisas no ano passado. Travessa. Pra fazer, por exemplo, uma sobremesa, né? Então, hoje eu vou estar indo no shopping, né? Porque o Johnny ainda não comprou a roupa de final de ano e tal. Eu tô comprando também uma sandália pra Karen. Já comprei o meu. Vou estar mostrando pra vocês. Só que como tá sendo ocorrido... Eu não tô conseguindo fazer essa coisa tudo organizado. Eu pensei... Eu não vou juntar tudo... Que eu comprar pra fazer um vídeo. Até pra isso a gente tem que ter tempo. Então, acaba que eu quero gravar uma coisa específica. E acaba, pode acontecer o imprevisto. Eu não consigo mostrar absolutamente nada pra vocês. Então, eu pensei por partes. E tá soltando vídeos especial de Natal. Como eu já até mostrei pra vocês a sexta. Que veio de Natal do trabalho do Johnny, né? Aquele trabalho e tudo mais. Aí veio a sexta de Natal. Eu mostrei pra vocês. E se eu for fazer uma sobremesa, o que for voltado pro Natal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Tô deixando bem explicadinho. A Karen, eu já gravei o vídeo dela. Porque ela quis ela mostrando. Porque ela tá crescendo, né, gente? Então... É... É assim mesmo, né? E falando nisso, gente. Eu já fiz minhas unhas. Do Natal. Ó. Não dá pra mostrar muito, gente. Porque é questão da câmera. Se eu lembrar, eu deixo rodando aí pra vocês. Eu mostrando. Eu optei por algo bem mais pro nudezinho. Com glitter. Tá assim, gente. Bem brilhoso. Ó. Só que não dá pra vocês verem na câmera, tá? Inclusive, eu já até marquei minha manutenção pro ano novo. Então, eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês, tá, gente? Eu prometo que eu vou mostrar. E já escolhi o modelo, o design. Mas vai ficar bem cara de ano novo. Então, hoje é o quê? Hoje é... Hoje é quinta? Eu acho que hoje é quinta. Tô na dúvida. Hoje é quinta. Na terça-feira que eu marquei. Pra minha manutenção. Então, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu posso deixar rodando aí. Pra vocês verem com mais detalhe, né? Tomara que eu lembre na hora da edição, gente. Porque eu tive que instalar e desinstalar meu editor. Porque ele tava com borda. E eu não... Sendo que eu não gravo ele mostrando borda. Então, eu tive que refazer algumas coisas. Tá? Mas foi bom porque tinha um negócio que eu não mostrei e tudo mais. Enfim. Depois dessa minha parte aqui, eu mostrando pra vocês. Eu vou mostrar a Karen que eu gravei esses dias aí. Mostrando as coisinhas dela, tá bom? Porque ela quis e tal. Aí eu deixei ela mostrar as coisinhas dela. Mas, hoje eu vou estar ensinando... Iniciando outro vlog. Porque... O que a gente vai fazer hoje? De onde vai chegar do trabalho? Vai pra academia? Eu nem vou. Porque eu tô em muita correria, né? Mas, em breve, vocês vão ver aí meus... Minha rotina, né? De novo. Treinando. Esse dia eu treinei. Porque eu fiquei doente. Nem contei isso pra vocês, né? Fiquei doente. Mas, depois eu explico melhor pra vocês. Tá bom? Aí, ele vai chegar da academia. Já era que eu tô fazendo a lista aqui. De compras de Natal. Compras de Natal comido, tá, gente? A maioria das coisas eu vou fazer igual no ano passado. Não vou meter muito a mão pra fazer. Porque tem muitas coisas pra mexer na minha cozinha também. Então, eu tô sem forno. E tá sendo uma correria aqui só. Tá bom? E... Aí, muita coisa eu vou comprar pronto. E muita coisa eu vou tá fazendo lista. Né? Tem muita coisa que vem na sexta. Teve coisas que eu já comi, já usei. Aí, eu vou comprar. Enfim. Aí, hoje, a gente vai no mercado e ainda vai no shopping. Né? Enfim, gente. Vou mostrar pra vocês essa escova que eu comprei. Ó. Que é aquelas... Ai, gente, é polvo que fala? Não lembro agora. Mas é essas assim, ó. Que ela solta aqui. Aqui, como você regular. Aí, você guarda aqui dentro, ó. Um dia, se vocês quiserem, eu faço uma resenha dela, ó. Até porque eu tenho que ver como ela funciona, né? Mas, ela tem a função de desembaraçar bem melhor o cabelo, como... Bem diferente das convencionais. E dá pra também finalizar pra quem tem cabelo enrolado, tá? Então, esse aqui, pra Karen, que já tá na mocinha, já tá penteando o cabelo sozinha. Eu tava super afim de comprar esse aqui pra ela. E, às vezes, eu uso também, tá, gente? Ó. Ela é muito macia, muito boa. Mas, é ótimo, principalmente pra uma criança desembaraçar o cabelo. Aí, gente, pra mim, não tem muita coisa aqui. Já vou explicando pra vocês. Tá? Não comprei muita coisa. Eu tô pra mostrar pra vocês o que eu comprei de Natal, Ano Novo, tá? E, claro que eu vou comprar mais alguma coisa hoje no shopping, né? Então, ó. Comprei esse jogo aqui de pulseira, gente. Vocês vão entender o porquê. Olha, linda. Ó. Eu optei por coisa bem nude pra combinar, porque eu comprei isso aqui antes da minha roupa, tá, gente? Ó. E ela veio... Junto é porque ela veio numa balagem, mas eu já tirei, gente. Porque eu me empolguei e usei, ó. Ela veio com esses dois brincos aqui. Com unha grande é difícil mostrar, porque cai tudo na nossa mão, ó. Ó. Nudizinho. Aqui, pra mim, é um pouquinho só mais escuro, porque é combinando com isso aqui, ó. Tá vendo? É a mesma cor. Então, é um conjuntinho. Aí, comprei, gente. Um jogo que vem três brincos desse aqui, sendo que são tamanhos diferentes. Aí, comprei um pra Karen, pra mim. E um binacinho que eu vou dar pra uma garotinha lá da igreja. Porque eu encomendei o laço tanto pra Karen quanto pra ela de Natal. E isso é uma das coisas que não vai aparecer nesse vídeo da Karen. Por isso que eu tô falando pra vocês, né? Coisas que a gente encomenda, ou coisa que a gente compra depois. Mas depois eu mostro pra vocês. Ó. Tá vendo? Bem lindinho, ó. Aí, eu não sei ainda como eu vou fazer. Se eu vou usar... Provavelmente... Eu não sei, gente. Porque depende quando eu for usar a roupa pra mim saber, né? Ó. É nudezinho, né? Não sei qual dos dois que eu vou usar, né? Porque... Às vezes acontece de eu querer usar pra uma outra ocasião. Aí, hoje eu vou no shopping. Pode ser que eu ache um outro brinco e compre. Não sei. Gente, isso aqui é parte... De roupa íntima, assim. Não gosto muito de mostrar, mas isso aqui também não é tão... Tão indecente, ó. Essas cuequinhas box. Que é bem confortável pra dormir. Comprei duas. Duas nessa... Na vermelha, nessa estampa aqui de laizinha com florzinha, ó. Tá bem bonitinho também. Né? Aí, comprei... Tô muito vibe nude, gente. Comprei esse sutiã aqui pra mim que tava precisando, ó. Nude. Comprei esse. E um preto que eu estou usando, então eu não vou mostrar pra vocês. Né? E comprei, gente, esse anel aqui. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, acho que ele combina com outro brinco que eu tenho. Que eu gosto muito de usar ele. Eu lembrei disso agora, tá, gente? Por que eu tô fazendo essa cara? Ó. Ele é bem brilhoso, gente. Deixa eu botar na... Olha como é que ele fica lindo na mão. Ó, bem delicado, ó. Qualquer dedo que você colocar, ele vai ficar bem lindinho. Ainda mais com esse esmalte aqui, né, gente? Super combinou. Esse eu vou usar no ano novo. Só que eu tô lembrando de um brinco agora que eu tenho. Que acho que combinaria com ele. Né? Eu tenho um cordão, gente. Ele tava aqui perto, mas eu vou mostrar. Tem dois cordões de coração. Só que eu acho que eles também não vão combinar. É porque também eu tenho que experimentar o vestido. Né? Ver direitinho o tamanho do decote. Então, eu não sei qual cordão que eu vou usar. E comprei, gente, essa sandália. O escarpão, né? Ó. Na Riachuelo que eu comprei. Ó. Ele tava até com a etiqueta, mas eu já tirei pra poder usar. E tem um videozinho que eu tinha... Posso deixar passando aí? E aí, ele foi... Cento e pouco. Eu acho que foi cento e vinte reais a sandália. Ó. Aí, ele é assim. Por que eu comprei nude? Porque eu comprei antes da roupa, gente. Aí, eu optei por coisas assim, bem neutras. Tá vendo? Pra quando eu comprasse o vestido, não ficasse muito feio, né? Tipo, não combinar. Né? Hoje em dia, não é questão nem de combinar assim. Você usa um vestido... Rosa tem que ser a sandália rosa. Não tô falando isso, tá, gente? Mas eu tô falando que, às vezes, tem um estilo da sandália, até mesmo um modelo, que não pode combinar com o que você vai comprar. Se você optar por comprar primeiro o calçado. Como eu não uso muito salto, né? Tô começando, vim pra essa vibe, porque eu não curto tanto. Mas tô na vibe de vestido. Né? O vestido, eu comprei pouco tempo agora num tênis branco. Todo branco. Você vê entre os vídeos aí. E combina com esses vestidos longos, né? Mas, Réveillon, eu tava querendo esse ano passar diferente. Passar de salto. Aí eu fui e comprei ele. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, o meu vestido de Natal. Coisa mais linda. É uma pena que... Não dá pra mostrar pra vocês de corpo todo, tá, gente? Porque eu tenho que, como eu falei pra vocês, mudar muita coisa aqui em casa. Pra mostrar mesmo no corpo pra vocês, tá? Mas entre esses vlogs aí, na igreja, que a gente... Provavelmente eu vou passar na... Provavelmente não. Vou passar na igreja, né? Esse ano vai ser diferente. Porque todo ano tem um Réveillon na igreja. Depois a gente vem pra casa, vai pra casa diferente. Esse ano eu vou fazer diferente. Vou passar na igreja, vou ficar lá mesmo, né? E Natal, eu faço a ceia de Natal em casa, né? Então, eu passo em casa. E a noite também, esse ano caiu. Dia de domingo. Então, vai ter uma apresentação das crianças e tal, domingo. Então, eu optei por não comprar roupa à vontade, né? Que geralmente em Natal eu passo de jeans, shortinho, blusa, cropped, assim. Não sei se no shopping eu vou achar alguma coisa pra usar em casa, mas... Eu optei por vestido longo, gente. Olha isso aqui. Olha o detalhe. Ele já vem com enchimento. Vestido. Olha no ombro. Como que é o detalhe. Ó. É tipo babadinho. Ó. E ele até o pé de arrastar no chão, gente. Ele é longo mesmo, tá? Ó. Se eu optar por passar em casa, eu acho que eu vou ter que botar um salto, mas depois tirar porque ficar em casa, né? Eu digo assim, dia 24 pra dia 25, tá, gente? Porque na igreja vai ser dia 25 à noite. Né? Então, eu tô quase comprando uma roupa fresquinha pra usar em casa. Ó. Atrás ele é tipo assim, gente, ó. Fica apertadinho, ó. Aperta na cintura. E ele é longo mesmo, gente. É tipo ciganinha, ó. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Eu tenho outros vestidos assim, longos, né? Mas sempre muda um pouco na parte daqui, ó. Daqui. E eu achei legal que ele já vem no enchimento, tá vendo? Gente, ficou lindo. No meu corpo. Então, ele super combina com o laçado ali à noite, tá? E o ano novo, vou explicar, gente. Eu queria passar de branco. Só que quando eu fui no shopping, não tinha muitas opções. Amanhã vai ter, hoje vai ter um pouco mais de opções de vestido. Vai, porque eles colocam em cima da hora. Então, eu não sabia nem que hoje ia ir no shopping de novo. Nem sabia. Então, eu falei, Johnny, vou comprar logo. Pra garantir. Aí, a menina que eu compro esses vestidos, que vocês veem vários vestidos que eu compro longo, né? Tinha um branco, que inclusive tá até aqui. Não gostei do meu corpo, gente. Ele não tem enchimento. O vestido já é mais inferior. Ele é até mais barato. Acho que ele tá R$130, o vestido. E ele é de alcinha. Ou seja, eu teria que até que usasse sutiã sem alça. Até tem, mas mesmo assim não fica legal. Eu não curti o modelo. No meu corpo, tá, gente? Ele tem bolso do lado. Mas pra Réveillon não tá bem arrumadinha. Então, eu não quis. Então, você quer saber? Vou... Eu já tinha pego um outro vestido com a menina pra garantir do ano novo. Pra vocês verem a correria. Ó. Que lindo, gente. Vou passar de rosa, tá? No Réveillon. Olha que lindo esse vestido. Ó. Ele é babadinho aqui, ó. É comportadinho. Já vem com enchimento, tá? O pano é muito melhor. A qualidade do pano. Esse aqui também, porém, não precisa passar. O outro já tava super amassado. Esse aqui, ó. Ele até amassa um pouco. Mesmo assim, ele não é tão difícil de passar. O outro já tava todo, todo assim, mastigado. E... Eu não acho legal, né, gente? Tipo assim, aquele tecido que amassa muito. Não me favoreceu em nada. Não tem enchimento. Entendeu? Ficou muito simples. Né? Já ia ficar super apagada porque eu ia usar uma sandália nude. Né? Eu ia ficar toda, assim, tipo, apagada. Não dá certo. Ó. Ele atrás também. Tem esse detalhe aqui que aperta um pouquinho também. O tecido dele, gente, é meio texturado. Olha. Tá vendo? Olha a textura. Ele é muito lindo. Ele arrasta no chão também de tão longo. Ó. Vai ficar super chique também, ó. Tem esse detalhe aqui também, ó. Embaixo. Não é estilo ciganinha, mas ele já é mais liso embaixo, ó. Ó. Olha isso, gente. Ele fica lindo no corpo. Fica igual a princesa no corpo. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Né? Eu usei esse vídeo também aqui. Porque eu fico sumida, né? Pra, tipo, ficar meio que um bate-papo junto. E vai vindo aí mais quatro minutinhos da minha pequenininha falando aí. Mostrando as coisinhas dela. Né? Nesse vídeo eu não mostrei também a roupa dela do ano novo. Tá, gente? Se eu conseguir achar no shopping um vestido branco pra ela. Eu vou comprar aqui no ano passado. Ela passou de vestido branco também. Né? Então. Não sei o que eu vou achar pra ela. Mas a roupa dela foi o mais dia a dia. Se vai pra igreja. Que ela vai mostrar. E o vestido dela. O conjuntinho, na verdade, dela de Natal. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Estou apaixonada nesses vestidos. Que vai pra minha... Meio que minha coleção de vestido agora é longo, né? Porque pra mim não tinha nenhum. Agora eu tenho vários vestidos longos. E pretendo comprar outros também. Porque às vezes a gente quer pra um lugarzinho melhor. Assim. Tipo, mais... Que é mais arrumadinho. Um jantar. Algo do tipo. E a gente já tem esses looks, né? Igual no último agora. Que eu usei no... No nosso mensagem de casamento. Que eu fiz um jantar... Que a gente foi pra um jantar. Jantar fora e tal. No restaurante. E se vocês não conferiram. Confere lá. Porque já tá na capa eu mostrando. Dá pra vocês acharem fácil. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e... Até as próximas novidades de Natal, tá bom? Tudo que foi referente a Natal. Festa final de ano. Né? Por mais que seja corrido. Não dá pra mostrar tudo pra vocês. Mas eu vou estar mostrando aos pouquinhos, tá bom? Então... Até o próximo. Então, gente. A Karen falou que ela quer mostrar... As roupinhas que a gente comprou pra ela, ó. Tá bom? Pode começar, Karen. Então, gente. Primeiro que foi esse aqui. Quando a gente foi lá, ó. Essa roupa linda. Tem umas bolinhas aqui, ó. Aí tem várias sereias. É, a sereia, né? E também tem essa aqui que meu pai insistiu. Ah, ele insistiu. Ele obrigou você a usar? Desde pequenininha, gente. Desde bebê, ele compra a coisa pra ela. Vai crescendo, vai perdendo. Ele compra. Aí, dessa vez... Eu falei o rosa. Que tem um negócio aqui atrás, ó. É. Do mercado livre, isso aqui. Aí, ó. Tem umas vistas pretas. Hum. Isso. Aqui, ó. Fala com eles que você vai comprar roupa de ano novo ainda. É, vou comprar. Vou pegar isso aqui. Aí, gente. Se eu lembrar... Aqui, gente. Também. Tem essa roupa que linda. Olha que lindo, gente, esse vestido. Obrigada. Tá meio amassado, assim. Mas também porque, tipo assim, criança não vai saber mostrar muito, né? Mas olha que lindo, gente. Olha que gatinho essa roupa. Aí tem... É aqueles vestidos... É aqueles vestidos que ficam bem soltinhos no corpo. Aqui tem uns babadinhos. Uhum. É isso. Ela não vai saber mostrar como a gente mostra, né, gente? Mas... Vocês vão ver. É quase igual do gatinho. Aí, gente. Tipo... É... Não dá pra mostrar certinho como tá. Como é o modelo e tal. Mas vocês vão ver aí nossos vlogs. Nas fotos. Entendeu? E é isso aí. Vai, Karen. Também tem essa aqui. Quase igual do gatinho, gente. É o mesmo modelo, gente. Muda só a estampa. Olha que lindo. É. Também é de coração. Sei lá de que é isso. Deve ser borboleta. Não. É de coração. Não. É tipo um M na frente. Sei lá. Sei lá também. Aí também tem babadinho, hein? O outro. Ele fica bem soltinho no corpo, gente. Ele não é curtinho, curtinho, sabe? Olhando assim, parece até uma blusa, né? Mas é... Nela fica certinho. É um... Tipo um vestidinho. Hum. Também tem esse aqui, ó. Que minha mãe adorou. É, adorei, gente. Ficou lindo esse daqui. Vem uma saia. É uma saia longa, gente. Espera aí, cara, que eu vou explicar. É uma saia longa. Mostra a parte de cima. Olha que lindo, gente. Esse é do Natal, tá? Aqui, aí, no vídeo, tá aparecendo pra vocês que é rosa escuro, mas não é. É vermelho, gente. É vermelho. Aí tem essa coisinha aqui também. Mostra a parte de cima. Vem essa aqui, olha. Um cropped. Olha aqui, tá lá do contrário. É da mesma cor. É um conjunto, cara. É. Ó, é um croppedzinho. Fica bem comportado. A minha assada tem que passar, né? É longo, gente. Fica muito perfeito. É muito lindo. E não aparece barriga e tal, porque eu acho feio, eu acho legal. Não aparece barriga. E ela vai usar tanto no Natal, né? Dia 24 pra dia 25. E no dia 25 mesmo, à noite, talvez eu vou colocar nela, porque as crianças vão colocar o gorro e vão fazer uma apresentação na igreja, né? Por isso que eu quis comprar, assim, já tá comportadinho, né? Então, gente. Também tem esse top lindo que vem com isso, olha. Essas blusas brilhosas, gente. Que de glitter, tá soltando, ó. É. Não fica sacudindo, não. Ó, muito glitter. Tá meio emboladinho isso aqui. Gente, a terceira blusa dessa que a gente comprou ela, eu gosto muito. Ai, meu Deus. Ela tá até mais longuinha. A Karen tem uma preta. Depois ela vai perdendo todo o brilho, mas continua bonita, tá, gente? Então, gente, foi isso. Também tem um negócio aqui, ó, que não deu pra mostrar o que eu tava arrumando. Lindo. Vai, fala. Olha aqui, tem esses brilhinhos, olha. Isso. Esse daí, gente, é pra usar no dia a dia, assim. Dia a dia que eu falo assim, com os vestidos que a gente comprou. Porque o laço de Natal, vocês sabem, se vê pros outros vídeos, que a gente, que eu encomendo com a minha prima, ela faz. Então, o de Natal ainda vai chegar pra ela usar com vestido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. E aguardem a parte 2, tá, gente? Que vai ter a parte 2 desse vídeo. Porque a gente não comprou calçado ainda pra ela. A gente não se agradou do que tinha lá. Também foi muito corrido. E a gente vai estar mostrando as roupas de ano novo, tá? Juntamente com... Que a gente tá aqui na decoração ainda, ó. Tá uma bagunça aqui. A gente vai estar mostrando os presentes de Natal da Karen, tá bom? Ela vai mostrar os brinquedos, as coisas que ela ganhou. Tá bom? Então é isso aí. E aí... E aí...